E aí pessoal, escutem esse solo, mas olha, tá com saudade já disso aí, ontem mesmo eu falei que tinha previsão Tem umas ouvidas do pai que escaparam, como eu falei no vídeo de ontem, então os cachorros estão tudo bem loucão Daqui a pouco elas passam por baixo, mas enfim, ontem eu falei que tinha previsão pra chuva, hoje realmente tem, depois de meio dia pra chover de volta Tomara que não, tempo aí, sei lá, mas né, vamos aproveitar enquanto dá tempo Eu tô aqui, onde termina a cerca que eu fiz, essa parte que vai até no topo da propriedade Agora eu tenho que continuar aqui pelo carreiro aqui fazendo essa cerca Vou levar, vou ficar esses palanquinhos aqui, e é isso aí Eu tenho uns desafios aqui, tipo essa aqui, pra ter que colocar um palanquinho em cima, um palanquinho embaixo, outro lá na pedra Aqui tem uns par de lugar bem complicadinho aqui pra gente arrumar Mas, nós vamos dar um jeito Pessoal, curta, comenta e compartilhe, ajuda o canal Dê uma olhada no sininho da notificação, se tá ativado, verifica sua inscrição, se ela continua ativa Se não for inscrito, se inscreva no canal, ajuda a gente Enfim, vamos pro serviço, vamos bater marreta Hoje o serviço é esse aqui, se tudo der certo até o final do dia, essa cerca aqui, tá conectada ali, dando choque Já tô com todas as coisas no trator, com os fios, isolador, tudo Hoje eu encerro esse serviço Arrumei aqui, no começo da semana, arrumei essa cerca perto de cima Fiz a revisão, coisa que a gente tem que fazer de vez em quando, né, deu aqueles ventos malucos É, então até aqui, ó, tá 100% Aqui tá roçada até lá embaixo Tá, no capricho, olha aquele lobo, aparece no meio das picadas, aparece o Johnny, né Aquela ali assusta, eu acho, ó Alguém que não conhece ele, topa com ele num careiro no meio do mato Não sei se dá de ver, mas tá sumindo, dá de vê-lo, vem no centro da tela Mas, enfim, aqui tá pronto o careiro, é só bater as estacas até lá embaixo Já deixei ontem uma parte das estacas lá, vou descer com uma quantidade aqui Depois eu desço lá e subo E eu acredito que com 30 palanques É, talvez Eu tenho 40, lá embaixo eu tenho 30 aqui Tem mais 9 Mas eu tenho mais ali Eu acredito que com 40 palanquinhos eu consigo fazer esse trecho aqui De 200 metros, um palanquinho cada 5 Cada 5 metros, né Mas vamos que vamos Agora é maratada o nome do serviço Então, eu vou descer com um palanquinho 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 O canto do céu de embaixo não há firma naquelas pedras. O canto do céu. 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 desse serviço. Rapidinho. e eu fazer a emenda aqui desse dessa cerca aquela cerca ali resto já tá tudo no lugar ainda vamos descer na parte lá de baixo agora vai fazer dentro do do pedaço de roça lá que aqui a parte de mato já tá pronta é isso só vou amar aqui e voltamos lá na parte de baixo tá a e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Antes deu uma gravadinha aí, mas foi pouca coisa. Consegui terminar esse serviço. A cerca vem então agora da lavoura do de cima até aqui no cantinho. Até nesse ponto ali. Madonna. Sai, Madonna. Vai pular. Mas é uma negócio. Ela tá se comportando. A Madonna tá criando vergonha na cara. Parou com as loucuras dela. Magento. Tá feito. Tá feito esse serviço. Consegui concluir a cerca em toda... Toda a divisa na par de potreiro. Falta... Ao redor da casa ali falta eu fazer dois portão. Eu acho que eu já vou concluir isso aí agora também de uma vez. Chegar ali e fazer os dois portão. E pronto. E pronto. Agora é eu me organizar aí e pegar... Não sei como é que eu vou fazer pra trazer aquela criação pra cima. Mas... É só trazer. Só trazer e botar aí no pasto. Agora sim tá tudo pronto. Cerquinha com dois fios. Cerca com palanquinha tratado. Isso aqui vai durar por muito tempo. É só eu fazer o que eu fiz aí em vídeos anteriores. Uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Dar uma passada geral. Na verdade uma vez por semana é bom tu andar, né? Dar uma passada em toda a beira da cerca. Tipo... Sei lá. Escolhe o sábado assim. Pra ser o dia de tu caminhar. Fazer esses 500 e poucos metros aí. É verdade. É sério mesmo. E leva um facãozinho junto ali. Qualquer galhinho de árvore que tu vê em cima. Qualquer coisa. É assim que tu mantém ela. Sem tu ter que tirar às vezes uma tarde. Pra você roçar tudo de novo. Assim tu passando de vez em quando. Tu consegue manter ela bem marinha. Ali na parte de dentro eu vou passar veneno no... No pé do... Vou passar um veneno no pé da... Embaixo da cerca, né? Pra matar aquelas porcaias que tem embaixo. Assim mantém mais limpo. Fica bem... Fica bem melhor se eu fizer isso. Mas isso... É. Pra uma outra hora. O que que é que eu vou lá? Um negócio marrom, ó. Bem aquecinho. Na beira do mato. Que não é ela pra tá lá. Sei lá. Que eu passo pra lá. Já é unido das ferramentas. Tá tudo em cima do trator. Tá tudo guardadinho. É só ir pra casa. Vou lá fazer aqui desse portão. Que agora é a última coisa. Vamos ver. Daqui a pouco vem essa chuva aí. Tá muito quente. Tá muito quente. Eu tô tudo moiado, suor. E... Tá calor. Hoje no dia tava frio. Tudo suai. Situação. Mas é isso aí, gente. Eu já tô sem água também. Eu tô... Tá ruim até de falar. Tem que ir pra casa lá sentar e tomar uma grinha gelada. Bem do tipo. Beleza, pessoal? Mais um serviço concluído. Agora vamos trazer... Começar a trazer o gado aqui pra propriedade. Fui.